Queima a fogueira Queima a fogueira Vai até tarde que essa chama arde no meu coração Queima a fogueira Sobe balão Queima a fogueira Vai até tarde que essa chama arde no meu coração Grandes amigos novos e antigos Se encontrando vem recordação Fazem de conta que começa a vida Mulher e bebida traz animação E o sanfoneiro peneirando os dedos Descobre os segredos de um novo baião Vai São João São Pedro espera tuas cinzas com certeza Muita alegria nessa festa continua Em cada rua enfeitada a gente vê O fogo aceso da paixão e da madeira A noite inteira se ouvindo dizer Queima a fogueira Sobe balão Queima a fogueira Queima a fogueira Vai até tarde que essa chama arde no meu coração Queima a fogueira Sobe balão Queima a fogueira Vai até tarde que essa chama arde no meu coração Queima a fogueira Sobe balão Sobe balão Queima a fogueira Queima a fogueira Vai até tarde que essa chama arde no meu coração Queima a fogueira Sobe balão Queima a fogueira Vai até tarde que essa chama arde no meu coração Grandes amigos novos e antigos Se encontrando vem recordação Fazem de conta que começa a vida Mulher e bebida traz animação E o sanfoneiro peneirando os dedos Descobre segredos de um novo baião Vai São João São Pedro espera tuas cinzas com certeza Muita alegria nessa festa continua Em cada rua enfeitada a gente vê O fogo aceso da paixão e da madeira A noite inteira se ouvindo dizer Queima a fogueira Sobe balão Queima a fogueira Vai até tarde que essa chama arde no meu coração Queima a fogueira Queima a fogueira Sobe balão Queima a fogueira Vai até tarde que essa chama arde no meu coração Queima a fogueira 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 Queima a fogueira